O seu corpo às vezes de lado, dá voltas de costas, levanta-te, ou seja, faz tal coisa. Eu sei que pode parecer um pouco tolo no princípio. Eu sei que faz. Isto não se conhece mais. Simplesmente, às vezes, esse pequeno exercício acaba por te dar naturalidade, a noção do teu corpo, de repente, que às vezes fica congelado à frente de um desconhecido com uma câmara apontada para ti, basicamente. Puxa ao banco um bocadinho mais para encelar. Eu gosto de um certo tom camaleónico na minha vida profissional. Não quer dizer que não tente levar o que faço de uma forma profunda e até ao fim e tentar explorar tudo o que posso. Mas, por outro lado, também acho algo entediante limitar-me a uma linguagem. Sem medo. Aproxima-te mais dela. Durante o meu curso de design e comunicação, decidi, claramente e de uma forma consciente, que queria ser fotógrafo profissional, queria dedicar-me só à fotografia, viver da fotografia e não perder tempo com mais nada. Em Portugal, no final dos anos 80, surgiram imensas novas publicações e vivia-se um ambiente febril e muito promissor. Também era um meio ainda muito novo e muito inexperiente, portanto, foi muito interessante. E, na altura, descobrir e criar linguagens e percebi que seria na fotografia de moda que eu iria encontrar o equilíbrio entre poder viver da fotografia, criatividade, poder praticar as ideias fotográficas que eu tinha na altura e que passavam essencialmente pela encenação. Não chego a perceber se tenho um território muito definível. Nem estou muito preocupado com isso. Vou agindo um dia a seguir ao outro, sem grande planeamento nesse sentido. Se há alguma coisa que me pode definir, é talvez a forma como eu abordo os problemas que me são colocados por outros. O meu trabalho é essencialmente comissionado e, no fundo, eu dou por mim a resolver os problemas que me são propostos. Isso leva-me para soluções muitas vezes muito diversas e universos completamente opostos. Às vezes é quase irreconhecível a minha presença num determinado trabalho, se o confrontarmos com outro. De tal modo eu me divido entre linguagens. A fotografia de moda é um produto de trabalho coletivo. Eu posso estar no fim da linha, por assim dizer, mas tem que haver uma sintonia muito coesa entre o editor de moda e o fotógrafo. Por outro lado, temos outras variáveis que são outras pessoas que vão também interferir no trabalho. O modelo, maquiadores, cabeleireiros, enfim. Toda a equipa tem um papel preponderante e tem a sua parte no trabalho. A partir das ideias subjacentes à própria coleção que vai ser fotografada e também a partir do resto do mundo e de tudo o que se passa nele, constrói-se uma ficção, constroem-se ideias, criamos encenações, mas também criamos personagens possíveis. Não olhes para mim agora, procura coisas à volta e às vezes dá-me mesmo o perfil total, percebe? Pode até o corpo estar de frente. Conheci o Samuel Lúria no próprio dia em que o fotografei no estúdio. É sempre mais difícil começar a fotografar assim, a frio, alguém que não conhecemos. A aproximação é muito política, de parte a parte. Aos poucos é preciso ir tentando quebrar o gelo, criar uma relação com a pessoa que ali temos, a relação possível. Isso às vezes parte com propostas, com perguntas, com a tentativa de ganhar a confiança de quem estamos a fotografar. Fotografar cada pessoa é sempre uma experiência completamente diferente. E da mesma maneira que nós conversamos sobre um determinado assunto com uma pessoa, provavelmente não o vamos fazer com outra. Com a fotografia acaba por ser a mesma coisa. É uma relação que se começa a criar. Parece que resulta, por sério. Acho que vai estar aqui nessa coisa. O modelo é, naturalmente, dos elementos mais importantes no meio de toda esta construção. Quando há a sintonia e quando há comunicação e entendimento entre fotógrafo e modelo, tudo parece ganhar uma profundidade mais interessante, mais credível. No caso da Ana Isabel, isso aconteceu ao longo de nove anos, tivemos uma produção enorme. Eu preferia a Ana Isabel a muitas manequins, não só pela sua fotogenia, como ela parecia adaptar-se às minhas ideias sobre luz e sobre a forma como se deve estar em frente a uma câmera. E há certas coisas que são indizíveis. São simplesmente o que são. Depois de nove anos a fazer trabalhos que nos foram pedidos, acabámos por fazer uma série que foi completamente livre de constrangimentos. Voltámos ao lugar onde a fotografei a primeira vez e, no fundo, acabei por fazer uma espécie de documentário sobre a Ana, num lugar onde estávamos basicamente a viver. A equipa que se reuniu para fazer este trabalho era igualmente familiar, de modo que tudo isto resulta num trabalho com um caráter muito espontâneo. O centro da luz está aqui, não está na cabeça dela. Porquê? Se eu mandasse a luz para aqui, ia queimar tudo aqui. Assim estou a aproveitar a potência máxima para ser refletida e a aproveitar a franja de luz, por assim dizer, para criar a luz de contorno. O rosto humano é realmente a coisa mais fugaz que conheço. Nunca está igual. A fotogonia resulta quando há uma disponibilidade de quem é fotografado para mudar alguma coisa que eu estou à procura. No processo de escolha de um manequim considero-se muitas coisas e não necessariamente sempre as mesmas. Interessa-me a temática do trabalho, interessa-me escolher alguém que seja fotogénico, mas que seja alguém com quem eu possa comunicar e que essa comunicação possa levar a uma exploração. A gestualidade que eu procuro num manequim homem ou mulher, não faço grandes distinções nesse sentido, passa sempre pela própria gestualidade do modelo. Tento aproveitar aquilo que as pessoas já têm em si, como ponto de partida para uma nova gestualidade, qualquer coisa que eu possa descobrir. E quando falo em gestualidade posso também estar a falar em expressão facial e a capacidade que uma pessoa pode ter, como um ator, pode ter em nos transmitir estados de espírito. Houve sempre um aproveitamento indivíduo da mulher no sentido de servir ao deleito do olhar masculino. No entanto, há formas e há modos de olhar a vida, olhar a mulher, olhar o sexo, olhar tudo isso de uma forma que não esteja a servir interesses ou olhares mais perversos ou comerciais. Mas no fundo não é uma característica única da fotografia ou da moda. Todo esse problema é muito mais abrangente, socialmente muito mais abrangente. Nos últimos anos tenho vindo a interessar-me sobre os próprios processos da moda. Muitas vezes sinto a necessidade de os revelar. E muitas vezes essa revelação não aparece nas revistas, mas o trabalho existe. E eu fotografo muitas vezes o campo onde supostamente deveria estar só o manequim e o cenário e deixo transparecer exatamente os bastidores, os vários intervenientes e no fundo não tanto um making of, mas pedaços da história dessa construção. E que no fundo eu entendo como a mesma coisa. Ou seja, aquela mulher que eu estou ali a fotografar naquele cenário, se eu der um passo atrás, não deixa de existir. Mas existirá muito mais. A instalação vídeo sunset surge numa altura em que a minha prática na fotografia de moda já levava alguns anos. e onde ao mesmo tempo eu estava a interessar-me por objetos videográficos que não eram propriamente uma sessão de fotografia de moda, mas em que eu utilizava alguns dos elementos da fotografia de moda, enfim, numa reflexão sobre o corpo e sobre a presença. Não são propriamente momentos de espera, mas sim, não momentos em que há uma suspensão, em que a ação não é o mais importante. O mais importante é uma presença, uma presença testemunhada, mas em que de algum modo somos convidados a parar e a esperar também. A partir de um certo momento deixou de fazer sentido, olhar para a fotografia dos outros. Senti necessidade de fechar os olhos àquela informação toda que eu absorvia até certa altura, isto sem pensar que consigo viver sem influências visuais, não consigo. Inevitavelmente tudo o que nós vemos acaba por nos pôr a pensar, acaba por nos influenciar. Mas tento não ter preconceitos, tanto quanto possível, naquilo que eu vejo e que eu transporto para o meu trabalho. Muitas das melhores imagens acabaram por surgir de situações em que, sim, eu estava a trabalhar numa plataforma que tinha planeado, mas em que tive a felicidade de conseguir perceber-me de outras coisas que estavam a acontecer à minha frente, e em que uma pequena inflexão, às vezes, nos dá um trabalho muito mais rico, muito mais consistente, pela simples aceitação de uma certa espontaneidade que acontece exatamente à frente dos nossos olhos. Há uma imagem que eu fiz uma vez numa praia, não podia ser mais banal, e a praia foi invadida por uma daquelas nuvens baixas. Foi, talvez, a altura na minha vida em que eu tive mais vontade de fotografar, em que eu tinha a sensação que tinha mesmo que fotografar aquilo, sem uma explicação plausível, simplesmente porque todo aquele ambiente me deixou perplexo. Essa imagem trouxe-me, por arrasto, uma ideia para um trabalho que se veio a concretizar, um misto de livros de viagem e, ao mesmo tempo, um trabalho que também é de moda, em que há muita fotografia de paisagem, paisagem natural e paisagem humana. No fundo, quase como se fosse um road movie. O livro chama-se Map e foi um momento muito interessante porque, até ali, sempre que eu fazia um trabalho, tinha a necessidade de preparar até o infimo detalhe, colocar luzes milimetricamente, planear tudo, sem deixar de olhar para o lado e perceber, às vezes, situações que me podiam interessar. Mas, neste caso, resolvi ir com duas câmeras, sem luzes, sem acessórios, absolutamente liberto de todo o aparato que geralmente me rodeava, com a equipa o mais reduzida possível, de fazer uma fotografia mais intuitiva e mais livre. Estela pequena casa. Não se toca morar aqui. Eu gosto da ideia do artesão, gosto da ideia de trabalhar todos os dias, não necessariamente nas mesmas coisas. E também me agrada a ideia de viver da fotografia. É bastante complicado, muitas vezes, conseguir o equilíbrio entre a necessidade e o briefing que me é proposto e aquilo que eu acho que resulta melhor ou que funciona melhor. Tento aceitar trabalhos que permitam uma intervenção da minha parte, que tenha peso, que seja visível. Não me interessa especialmente fotografar exatamente um objeto ou alguém de uma forma controlada por outros. Gosto de receber uma ideia, de a trabalhar e de a entregar conforme eu a idealizei. Deixar de ver é uma parte de uma frase de um poema do Ricardo Reis. Foi uma exposição que aconteceu em 2010. Onde é por mim a trabalhar numa esfera bastante diferente do trabalho editorial de moda ou da música, por causa, evidentemente, do poeta em questão. Da mesma maneira que a música e a fotografia se podem influenciar e limitar, o mesmo acontece com a palavra. As palavras e as imagens, quando coexistem no mesmo suporte, podem limitar-se. Terá sido essa a minha principal dificuldade. Permitiu-me, no entanto, trabalhar numa direção algo diferente e, ao mesmo tempo, trazer à superfície trabalho meu que não era muito visível. O corpo de fotografias é formado por imagens, algumas realizadas no passado e outras mais recentes realizadas de propósito para a exposição. Mas, essencialmente, tudo tem uma raiz no passado. A minha relação com a música começou com algum cansaço da fotografia de moda. Lembrei-me que queria experimentar o cinema. Decidi começar pelos videoclipes. O meu interesse pelas várias práticas visuais, a fotografia, o vídeo, o design gráfico, acaba por ser muito estimulante e muito produtivo porque há elementos que eu utilizo de uma das atividades e que transporto para a outra. Temos a fotografia, muitas vezes, presente nos videoclipes, de uma forma muito clara e temos a dinâmica e o movimento dos videoclipes na fotografia, através de sobreposições e de todo o tipo de explorações à procura de movimento, dinâmica. Quarta? Quarta? Fotografar um músico, trazer a capa do disco e rodar o videoclip, obriga-me a trabalhar a consistência de todo o projeto. Eu acho que isso acaba por ter muita importância e abre sempre novos horizontes a cada uma das práticas. Os Orelha Negra são de uma banda muito interessante. No primeiro trabalho que fizemos juntos propuseram uma técnica, que é o chamado Sleeve Face, em que, numa fotografia, é colocada uma capa de um vinil à frente de uma cara, de modo a que o corpo da pessoa fotografada acaba por ser, por exemplo, a continuação do retrato que aparece na capa desse disco. No caso deles, todos os conceitos musicais giram um pouco à volta da samplagem e da utilização de música de outrem. As capas, como substituição de identidade, surgiram de uma forma natural, portanto, eram dois conceitos que estavam ligados. Ao fim destes anos todos e de trabalhar géneros tão dispares, a paisagem, o retrato, a fotografia de moda, com aproximações diferentes, com resultados muito diferentes. Chego ao fim destes anos todos e não percebo muito bem onde é que me situo. Houve tempos em que me preocupei muito sobre o que é que eu era. Às vezes tinha dificuldade em responder se era fotógrafo, se era realizador, se era designer gráfico, se era diretor artístico, se era lá o quê, não sei. Aliás, o que me preocupa mais é talvez aquilo que eu ainda não explorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.